Olá! Hoje nós vamos fazer Bife a Rolê. Quer conhecer essa receita? Se liga nesse vídeo. Eu sou o Baco e você está no canal Ugrus S.A. Hoje nós vamos fazer uma receita de Bife a Rolê que é fácil, prática e quase não dá trabalho nenhum. Dá uma olhada nesse vídeo. Bife a Rolê Aqui estão os ingredientes para a receita de hoje. São eles. 500 gramas de Bife, esse aqui é um colchão duro. 200 gramas de linguiça defumada. 1 cebola. 340 gramas de molho de tomate pronto. 1 pimentão. 1 cenoura. 200 gramas de bacon. Sal, pimenta e alho a gosto. Então agora, vamos ao preparo. Para começar essa receita, eu vou cortar a cenoura, o bacon e o pimentão em tiras que caibam dentro dos bifes. Eu vou pegar um bife, salgar, temperar com um pouquinho de pimenta do reino e vou colocar o recheio dentro. Começando por um pedaço de linguiça, eu já deixei ela cortada no tamanho do bife. Um pimentão, um pimentão, um pimentão, um pimentão e um bacon. Agora eu vou enrolar tudo. Pode deixar bem firme. Então, eu vou travar ele com dois palitos de dente. Então agora, eu vou reservar esses bifes, aquecer uma frigideira com um fio de azeite. Colocar uma cebola picada para fritar. Assim que ela começar a dourar, vamos retirar a cebola da panela. Voltar essa panela para o fogo, ou frigideira no caso. Colocar um pouquinho mais de azeite. E dourar os bifes dos dois lados. Em seguida, vamos colocar o molho de tomate. Também adicionar uma xícara da água. Então, vou utilizar a placa tigelinha do molho para isso. Voltar com a cebola. E o alho a gosto. Então é só tampar. E cozinhar em fogo baixo por 45 minutos. Na metade do tempo. Vire eles. E continuem cozinhando. E continuem cozinhando. Passados 45 minutos. Espete com um garfo para ver se a carne está macia. Se estiver, é só servir. Se não, cozinhe por mais um pouco. A minha já está no ponto. Eu vou montar o prato. E o nosso Bife Rolê ficou pronto. Agora eu vou cortar. E experimentar. Mais uma receita nossa chegou ao fim. Se você gostou dela, deixe um joinha para nós. Se ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Se tem alguma dúvida ou então sugestão, deixe aqui embaixo nos comentários. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho